Olá, meu nome é Alcides Randel e hoje nós estamos aqui no ateliê Tulipas e eu gostaria de mostrar um pouco sobre a técnica olhos sobre tela. E hoje eu vou fazer uma coisa assim como se fosse o cotidiano de um pintor que escolhe esta técnica para trabalhar. Então, uma tela pequena, 20x30, uma paleta geralmente com as cores que o artista costuma trabalhar. A referência que eu vou usar hoje é uma fotografia, mas temos outras maneiras de escolher a referência. Podemos escolher do natural, podemos fazer uma composição da nossa própria imaginação. Eu vou pegar um pincel de número 16, que para essa telinha de 20x30 já é considerado um pincel grande, para eu ir mais rápido na hora de fazer essa imprimadura que eu vou montar agora. Pinceladas aleatórias, eu estou apenas aqui tirando esse branco todo aqui da tela. Então, vou partir para o desenho, posso usar a mesma cor, posso diluir também nesse pincel e vou marcar os pontos principais da minha paisagem. Tem uma regrinha simples, mas que é bem bacana. A gente pode traçar uma linha nas extremidades, para eu encontrar um ponto focal interessante no meu trabalho. Depois disso, como esse canto aqui é um ângulo de 90 graus, se eu pegar 45 graus e descer uma outra linha reta de encontro com essa linha, eu vou ter um ponto focal importante no meu trabalho. O que é um ponto focal? É aquele ponto de ouro onde eu posiciono as coisas mais importantes do meu trabalho, evitando o centro da tela. Vou traçar aqui o desenho como se a minha estrada fosse fazer a curva nesse ponto focal. Com o próprio pincel mesmo, eu marco e vou montando o meu trabalho. Então, eu vou separar os planos. Esse da minha estrada vai ser o meu plano número 1, onde eu vou abusar das flores quentes. Depois eu separo o primeiro morrinho que eu tenho logo em seguida, que vai ser o plano número 2, tanto de um lado como do outro. Da minha paisagem, eu vou ter aqui um plano número 2, do qual eu vou dar um outro tratamento de cor para eles. Depois, eu vou ter uma outra montanha atrás, que eu vou considerar o plano número 3. E depois, uma outra montanha mais atrás, que eu vou considerar o plano número 4. Não posso nem considerar um desenho, né? É apenas um esboço. É antes do desenho ainda. Como eu tenho que fazer um trabalho rápido, um estudo, Então, eu pego um pincelzinho maior e pinto todo o céu com esse mesmo tom. Agora, eu vou dividir esse plano número 4, que é o plano mais afastado dos meus olhos, né? Entre o meu olho e esta montanha que está lá, se eu estiver vendo na natureza, é o ponto mais afastado. Mesmo azul, ultramar, um pouco do amarelo e um pouco do carminho, misturando com branco, eu vou conseguir o tom que eu estou querendo para esse plano mais afastado. O plano número 2 é onde eu vou mostrar mesmo que aparecem os verdes no plano. Porque, até então, para quem não sabe como foi pintado, ou quem não conhece da pintura, acha que eu não pensei em verde, só em azul e tal, né? Mas por quê? Porque está muito distante. Então, a atmosfera toda influencia. Mesmo na terra, mesmo na estrada, o céu também é refletido na terra. Então, eu peguei um terra de som, mas, ao mesmo tempo, eu peguei azul, violeta e vou fazer uma sombra. E já vou colocando a cor da estrada entre a vegetação do segundo plano e ela que eu considerei, a estrada, eu considerei primeiro plano. Mais clarinho lá no fundo, ó. Aproveito, posso fazer como se essa estradinha estivesse continuando lá, distante. Uma simples pontinha do pincel, como se a estrada continuasse e subisse lá a montanha, né? Procuro não encher muito aqui de tinta, porque aqui eu ainda vou trabalhar a copa de uma árvore. Como eu disse a você, o artista, ele pode ser criativo, né? Ele não precisa, necessariamente, estar fazendo exatamente como está na natureza. Então, eu vou fazer uma árvore da qual eu não estou... não é a árvore da minha foto, né? Ok, então eu considero o trabalho terminado. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser um pouco mais, saber um pouco mais, elaborar mais um pouco mais o trabalho, então pode entrar em contato comigo aqui no Ateliê Tulipas, 8152-8446. 8152-8446. Muito obrigado.